Quer dizer que os servidores não terão vez, não terão fala. Quer dizer, para cumprir a lei, o senhor é ótimo, né prefeito? Mas cumprir a lei dos servidores, o senhor não pula. Por que que nós não damos ao tempo? É uma apresentação que o senhor não libera dos servidores, que são os maiores interessados. Quer dizer, é a terceira vez que o senhor não mexe no IPA. Por que o senhor não paga o 13º dos aposentados em dias? Por que o senhor não paga o discípulo dos servidores? O senhor não paga o discípulo dos servidores, o senhor não paga o discípulo dos servidores. Não esperou nem o Nassau terminar, prefeito? Os faladores, o senhor não paga o discípulo dos servidores. É o incompetente e o próximo prejudicado. Peço no prefeito, incompetente. É a candidatura que trabalha pela cidade. Para de perseguir o servidor. Preventivo incompetente. O rarro, competente. O senhor não paga o discípulo dos servidores, 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 Obrigado.